A novinha adora Vai a Cristeno molhando a birota 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 E eu vou te empurrar 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 Todas as fazelas, todos os fluxos de rua já sabe né DJ Douglas, vai, é ele de novo DJ Douglas Vai Cavalgando em cima da piroca Vai Cavalgando em cima da piroca Vai Cavalgando no meu pilacão Douglas vai te catucar E ele não fala loró Vai Cavalgando em cima da piroca Cavalgando em cima da piroca Eu sei que tu gosta DJ Tzinho é o brabo de novo Fala que cola com nós, mas o Tzinho não reconhece Fala que cola com nós, mas o kit não reconhece Ah, ah, lembrei a Bianca do poquete Ah, lembrei a Andressa do poquete Ah, lembrei Juliana do poquete O Tzinho já me falou, eu já confirmei E as minhas era da que eu sei, sei, sei A Juliana era da que eu sei, sei, sei A Caimza era da que eu sei, sei É o W Beats, pô, tá lançando mais uma pras cachorras Ela gosta de sacanagem, quer jogar um feitiço em mim Mas deu tudo errado, eu sou o gênio do Aladim Salá, salá, salabim, rec-check no pinguerim 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 Vai, vai dando cavalgada, cavalgada na piroca Vai, vem, vem, vai, 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 puta gostosa Vai dando cavalgada, cavalgada na piroca Vai, vem, vem, vai, 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 puta gostosa Vai dando cavalgada, cavalgada na piroca Vai, vem, vem, vai, 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 puta gostosa Vai dando cavalgada, cavalgada na piroca OÁREIA te conhece, por favor vê se me escuta Ele te conhece, por favor vê se me escuta Fica de 4, rip na bunda, que ele te cacuca Cá Tucha, tatuca Fala com a palma da mão no chão, joga um bucetão Areia vai botar pica dentro do seu xeré Oi bucetão, joga um bucetão Areia vai botar pica dentro do seu xeré Vai! DJ DN no beat, acertou miserável Se vir na minha reta não vai dar outra Vou tacar com força no xeré com dessa moça Vou tacar com força no xeré com dessa moça Vou tacar com força no xeré com dessa moça Vou tacar com força Tcheka, vem movimentando a tcheka Prepara essa xeré que agora eu vou te empurrar Tcheka, vem movimentando a tcheka Prepara essa xeré que agora eu vou te empurrar DJ GP no toque da rave e o crime é esse aqui DJ GP no toque da rave e o crime é esse aqui Não vai relaxar, só roubar o adeque Hoje tu vai sentar no GP da Z Pra se espregar roça, roça, xeréquinha De mim, pra se espregar roça, roça, xeréquinha De mim, pra se espregar roça, roça, xeréquinha E ela vem sentando na pica E ela vem sentando na pica E ela vem Balançando a latinha, cê sabe que tá o Twin JANGAC, 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 JANGAC JANGAC, JRACC laca prena JANGAC, JANGAC UEM pa, MI JANGAC, JANGAC, JRACons, verfa Djigi, Dj, Dj, Dj 1958 É mais uma do homem, é J.C. no beat Aqui é muito simples, no quarto não tem TV Netflix foi desculpa, só pra comer você Seja muito bem-vindo ao barraco do J.C. Ô piranha cachorra Faz o meu pau de gengorra Faz o meu pau de gengorra Ela cansou de sentar, agora ela quer outra coisa Ela quer descansar, a boquinha na minha rola 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 É mais uma do homem, é J.C. no beat A boquinha na minha rola A boquinha na minha rola A boquinha na minha rola